Sistemas agroflorestais são arranjos produtivos que promovem a integração de floresta com a agropecuária, melhorando o uso da terra e ajudando a diversificar a produção. Nesses sistemas, podem ser utilizados diferentes cultivos agrícolas combinados com espécies de árvores frutíferas ou madeireiras. A sua definição vai de acordo com as necessidades do agricultor, aumentando as alternativas de produção e as possibilidades de renda. O rodízio e a variedade de plantas que podem ser cultivadas ao longo do ano faz dos sistemas agroflorestais uma excelente alternativa, principalmente para o pequeno agricultor, que pode obter uma variedade maior de produtos, tanto para a subsistência quanto para o mercado. A implantação dos chamados SARs propicia a criação de ambientes com maior biodiversidade e melhor aproveitamento do espaço. E também são importantes na recuperação de áreas degradadas. Um de seus principais benefícios está relacionado ao seu potencial para conservar o solo e manter sua fertilidade. O novo Código Florestal sinaliza essa tecnologia para a recuperação de áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. Os sistemas agroflorestais são uma importante ferramenta para atingir o desenvolvimento rural sustentável e manter o homem no campo.